Ah, meu amor, tá curinho, tá no escurinho, dá pra ver, meu amor. Tá aí, ó, a mãozinha dele, ó, a mãozinha dele, do meu pequeno. Elefando uma garota, óh, tá aí, óh, tá aí, óh, tá aí, óh, tá aí, óh, tá aí. Tchau, tchau. Vou dar uma olhada em Cubatão. Pra lá é Cubatão, ó. E é Santos. Cubatão. Vamos à praia de novo, que tá bem mais legal. Praia. Lindo, pessoal. Levantando o celular, meu amor, pra fazer luz. Sem prefeito, sem nada. O povo fazendo a festa. Não precisamos de bilho pra fazer viada de ano, não. Essas luzes são de celulares, né? É, são de celulares. Lá na aranha, que barato. Que legal. O povo do São Vicente fazendo a festa. Cidade amada. 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 A lanterna dos celulares, todas acesas.